olá gente, quebra-se paz, seja bem-vindo ao meu canal Guitarra GP porque eu vou estar fazendo aqui a videoaula da música Você me leva ao deserto do ministério Eu calei minha pesteira nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus olhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo o meu caminho comigo por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Você me leva ao deserto pra falar de amor Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Você me leva ao deserto pra falar de amor Que dois teus mornings pra me dizer pra viver Que a tua fidelidade não me acabam Profunda a profundidade das esquizas Da glória que o céu desceu Em nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar que Deus eu tenho um amor Eu achei o meu esconderijo debaixo de trás das asas Na rocha minha casa eu construí E nenhum vento poderá me derrubar Eu encontrei o meu lugar em ti Você me leva ao deserto pra falar Se amor me deixa passar pelo vale Pra mostrar que está comigo Depois eu me vejo na tempestade Fica um arco-íris Pra me dizer o fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale Pra mostrar que está comigo Foi no meio da tempestade Fica um arco-íris Fica um arco-íris Pra me dizer o fim Que a tua fidelidade não acabou Bom, essa música está no tom de lá Elas são notas simples E você vai estar acompanhando a música Junto com a tablatura e com a letra E fica mais fácil Geralmente ela vai estar tocando sempre Fá estendido menor Vai estar tocando o Mi E o Lá Algumas vezes vai ter variante do E O Mi com o Sol estendido E essas são as variantes E geralmente em algumas partes Eu vou estar fazendo aqui O Fá estendido menor aqui Vou estar colocando esse dedinho aqui Às vezes A Mizinha na décima segunda casa Está fazendo o Mi aqui Com a distorção aqui Que eu toco essa corda Esse Si aqui E esse Lá aqui Que eu estou fazendo Na introdução Eu faço uma pequena abertura Com um solozinho bem simples Que vai ser aqui na décima casa Com vibrato Nora Na décima quarta Tolo 1 É esse aqui Está dando um slide Que dá na corda Sol Da quarta Casa para a sexta Primeira partezinha A segunda a mesma coisa Só vai mudar aqui Que vai ser duas vezes Ele está fazendo isso aqui Bom, essa segunda parte Do Sol Ele está fazendo isso aqui Começando aqui na corda Sol E aí Amém. E esse terceiro solo é a mistura entre o primeiro e o segundo. Só variando as batidas. Amém. Amém. Amém.